O Ministério da Casa do Fio, pelo próprio senador, aceitou o convite? O senador não dormiu muito não. Hoje ainda, antes de 7 horas, ou mais ou menos 7 horas da manhã, ele telefonou para mim e eu levantei da cama com um convite do senador da República, Ciro Nogueira, para que eu comparecesse à posse dele, quarta-feira, às 16 horas, no Poder Central, junto ao Governo Federal. Eu já comuniquei com a minha assessoria, principalmente o secretário de Comunicação, o doutor Lucas Pereira, que a possibilidade de ir é de 99%. Eu vou acabar de reafirmar, quando chegar lá na Prefeitura, é que eu vou dizer sim ou não, mas do meu certo, do meu coração, a possibilidade de ir em torno de 99% ou 100%. É possível, então, estreitar os laços na aliança administrativa com o senador e com o progressista, de modo geral? O objetivo número 1 é o povo de Teresina. Número 2 é o povo de Teresina. Número 3 é o povo de Teresina. Seja do MDB, seja do PSD, seja do PP, seja de qualquer sigla partidária.